Fala pessoal dos NaserFX, bemvenidos a mais um Flash, demo de Grafty Rush 2, promoções de Natal da Blizzard e previsões de Michael Petter, hoje no Flash. Pessoal, a gente tem um Playstation, fica de olho na loja da Sony, porque ainda hoje eles vão lançar uma demo do jogo Grafty Rush 2. E segundo eles falaram, vão ter dois modos, um pra quem não tá acostumado com a mecânica do jogo e um pra quem já tá acostumado, pra quem jogou o primeiro jogo. E uma outra informação é que no dia 26 de dezembro eles vão lançar no canal oficial do Playstation no YouTube, um anime desse jogo, do Grafty Rush, vai se chamar Grafty Rush Overture, Overture, eu não sei falar isso, enfim, mas ele vai contar a história entre o primeiro jogo e o segundo. E pro Natal, a Blizzard tá preparando várias promoções pros jogadores brasileiros, e bem, quem não pôde comprar o Overwatch durante o ano todo, achando que tava caro, não sei o que, a edição dele, padrão, a edição standard, você vai poder comprar por R$99,00, um pouquinho abaixo do preço que tava lá, então você pode aproveitar. Já a edição Origins, ela vai tá com até 30% de desconto, que vai variar entre a versão do Playstation 4 e a versão do PC. Se você quer jogar o World of Warcraft, também pode comprar até dia 3 de janeiro, assim como a promoção do Overwatch, pra poder comprar o jogo base com 50% de desconto. Mas, Snazen, eu já tenho o World of Warcraft, que sacanagem, como é que eu faço? Bem, se você já tem o World of Warcraft, em mascote e montaria você vai ter 50% de desconto. E no Heroes of the Storm, quem logar até o dia 4 de janeiro e jogar lá as competições que tem, vai poder ganhar itens e recompensas, como o Retrato Floquinho de Neve. Além do acesso permanente, a montaria Goblin do Tesouro Festivo. Mas, pra isso, no Heroes of the Storm, você tem que completar 25 jogos. Aproveita e joga com o amigo e faz aquela missão lá do Genji, tá lembrado? Do Overwatch. E por último, tão lembrados o Michael Petya. Aquele analista da indústria de videogames, que ele toda hora dá uma previsão lá, que muitas são, tipo, bem óbvias e eu não entendo como eu não tô trabalhando com previsão disso e ganhando rios de dinheiro como ele ganha. E outras são bem loucas e não acontecem. E ele mesmo já falou que algumas coisas que ele fala não acontecem. Mas, enfim, os analistas e os investidores confiam nele de qualquer maneira e decidem investir dinheiro ou não pelo que ele fala. Bem, vamos lá. Ele fez algumas previsões pra 2017. E eu vou dizer algumas delas aqui pra vocês, as mais interessantes. Vamos ver se vocês concordam com essas previsões ou não. A primeira previsão que ele fez é que o PlayStation 4, a Sony no caso, vai reduzir o preço do console no ano que vem pra 199 dólares. Segundo ele, a Sony faria isso até o final do ano que vem pra continuar na frente em número de consoles vendidos em relação ao Xbox. Não sei, será que é verdade? Será que isso pode acontecer ou não? Imagina um PlayStation 4 a 200 dólares. Outra previsão que ele deu é que a franquia Call of Duty vai voltar a ser um boom de estouro no mercado porque vai lançar mais um jogo da parte do Modern Warfare feito pelas Led Hammer. Também não sei. Não sei se é verdade porque não foi anunciado aí no Call of Duty ano que vem. Não sei, pode ser que sim, né? Ele também previu que o público vai perder interesse em Super Mario Run em junho do ano que vem. Falando que o jogo, o modelo da Nintendo de ser... Você experimenta o jogo e depois pra jogar ele todo tem que pagar não é muito interessante. Eu acho que se ele ficar interessante pro público até junho do ano que vem então tá ganhando bastante dinheiro com isso. Mas vamos lá, outra previsão que ele fez. Ele também previu que o preço do Xbox Scorpio seria de 399 dólares só que ele também previu que como esse console tá programado pra sair no final do ano que vem que a Sony vai descer o preço do PlayStation 4 Pro antes do Xbox Scorpio ser lançado o que não vai ser muito bom pro Xbox Scorpio. E a última previsão dele foi de que o Nintendo Switch será um sucesso porque ele é inovador e tudo mais e não sei o que e ele vai ficar esgotado nas lojas até setembro do ano que vem. Vai ser lançado em março e até setembro vai ser difícil achar o console nas lojas. Bem, eu não sei. Isso são previsões desse analista da indústria. Muitos acionistas, eles ouvem esse analista, o Michael Petya, pra decidir o que fazer, entendeu? Então eu quero que vocês aí nos comentários digam o que vocês acharam dessas previsões dele. Se vocês concordam, se não concordam, se ele é maluco ou se eu podia estar trabalhando com previsões também assim, né? E agora respondendo a pergunta da galera, tem a pergunta aqui do Jinx Gamer. Ele falou, Snyzen, te desejo muito sucesso e que Deus abençoe sua vida. Valeu, cara, você também. E ele perguntou, Snyzen, nessa disputa entre Microsoft e Playstation, quem você acha que está se saindo melhor em geral? Games, gráficos, gemas e etc. Bem, olha só. Em questão de número de consoles, ainda o Playstation vendeu mais do que o Xbox. Apesar do que agora, recentemente, a Microsoft com o Xbox One S, ela conseguiu vender bastante unidades, até porque, por exemplo, aqui na Europa, o Xbox One S de 1TB com um jogo que está mais barato do que um Playstation 4 Slim, por exemplo, apesar das vendas da Microsoft terem subido um pouco nesses últimos 3 meses, 2 meses, o Playstation 4 ainda está na frente. Em questão de jogos, e é o que eu falo sempre para todo mundo, vai do seu gosto. Tanto um tem jogos exclusivos muito bons, a outra também, entendeu? Em questão de gráficos, sinceramente, a diferença entre eles não é lá tão grande assim. Às vezes um jogo sai um pouco melhor, mesmo sendo multiplataforma, sai um pouco melhor no Xbox, às vezes não. Às vezes um exclusivo da Microsoft alcança um gráfico perfeito, às vezes na Sony também, entendeu? Então, esse negócio é mais a questão de venda de console mesmo que eu posso falar, porque é a única diferença que tem entre eles no momento. E esse foi o Flash de quinta-feira. Se gostou, comenta aqui embaixo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, tem minha cara para se inscrever e dois vídeos para ver. E eu volto amanhã com mais um Flash, gente. Até mais. Tchau.